Muitas vezes eu destravo aqui também, quando você pega um instrumento, alguma coisa nova, alguma coisa diferente para treinar e para tocar mesmo, vai tocando descompromissadamente e uma hora começa a sair alguma coisa. Quanto disso você faz aí no seu trabalho? E principalmente, uma outra pergunta, a gente falou sobre teoria e tudo mais, mas uma coisa que ajuda muito é quando você vai criar, por exemplo, um jogo étnico, outro dia aqui eu tive que fazer uma trilha sonora, de um jogo que era uma parada meio pitbull, velho, assim, aquele artista pitbull. E assim, eu não tenho o costume de escutar ele diariamente, então eu peguei, escutei e fui anotando os instrumentos e fazendo um deep dive em todas as outras influências de coisas próximas dele para entender esse estilo musical e aí conseguir construir na minha cabeça ali quais instrumentos que aquele estilo musical ia precisar. Eu peguei algumas 5, 4, 5 músicas, dei uma estudada nas principais tonalidades, BPNs dela e aí quando eu fui fazer a minha música eu já estava bem mais preparado. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem. Se puder também avalia, né? E nem de ver os vídeos estão aparecendo aí na tela para você com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!